Antes de começar o vídeo, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o like nesse vídeo. Renatinho é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro o Vasco da Gama indeciso na saída de bola. Renatinho aproveitou pela meia esquerda, aos três para marcar o primeiro gol do jogo. É o primeiro ovinho do gol do Vasco da Gama. Boa, 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 Renatinho. Retona, Renatinho. Renatinho com a camisa número sete, aos três, marca o primeiro gol da decisão carioca. E ele foi lá e deu o recado para o goleiro. Tem que respeitar. E agora está lá. Cari devolve a bola na ponta, dá para o Marcinho. Marcinho passa no meio para o Lindoso. Lindoso é apertado na intermediária. Retoma o Giovani Augusto, a bola para o Pikachu, juntou. BILA! 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 Pikachu, detona Pikachu, ele tava lá, tava passeando na grande área, ninguém na marcação, bate de pé direito, Pikachu pra empatar o jogo, Pikachu aos 29, empata no Enzinhão, na primeira da decisão carioca, detona Pikachu, e ele foi lá e deu recado pro goleiro, tem que respeitar, e agora tá lá, prepara, Riachos vai lá pra grande área, preparou, trabalhou, tentou um drible, vai botar na grande área, volta a bola pra Riachos pelo lado esquerdo, vai cruzar, o Fabrício, super herói, tá na grande área, Riachos driblou o carro, levantou, botou na área, a bola voltou, entrou o Wagner, bingo, Pikachu, Gol, gol, Pikachu, lá no lance complicado, Wagner tomou a bola, Riachos, e Pikachu, tava lá pra marcar aos 31, um gol aos 29, e um gol aos 31, Boa, 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 Pikachu, o Vasco desempata, o Vasco é o time da virada, o Vasco tá mostrando que realmente é, o time da virada, Vasco da Gama vira o jogo, uma jogada maravilhosa do Riachos, e afinal, Pikachu entrou pra marcar pelo time Vascaíno, e ele foi lá e deu recado pro goleiro, tem que respeitar, E agora, alto, bota pela direita, Luiz Fernando, dá um drible, passa pelo Fabrício, vira a bola pela direita, adianta pela intermediária, bota pra Marzinho, novamente a Luiz Fernando, na grande área, levantou, tentou, Breno, tentou, bingo, Bota por favor, Breno, é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro, eu vi, eu vi Breno, número 9, de cabeça, os 44, completou, completou, um belo cruzamento que chegou da direita, cumprimentou, deu boa tarde, mandou ouvir de Páscoa, falou, olha o coelhinho aí, boa, 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 Breno, Breno, número 9, aos 44, empata o jogo, um jogo de tirar o fôlego aqui no Newton Santos, e ele foi lá e deu recado pro goleiro, tem que respeitar, e agora tá lá, dois, o juiz ordenou, Fabrício viu, testou, não pegou, voltou, a bola girada, de gol, 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 do Vasco, é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro, os gols do lado da grande área, e o raio cai de novo no mesmo lugar, pro Vasco da gama, no último minuto do jogo, o jogo empatado por dois a dois, uma bola na grande área, uma bola aparentemente perdida, Rios apareceu para marcar, boa, 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 Rios, detona, Rios, aos 48, com o jogo já pra acabar, ele desempata e confirma, o Vasco é o time da virada, minha gente, não é primeiro de abril, não, não é mentira, não, não é fake news, não, é verdade, o Vasco da gama, o Vasco da gama ganha mais uma de virada por três a dois, na primeira da decisão carioca, Rios entrou pra decidir, e ele foi lá e deu recado pro goleiro, tem que respeitar, e agora tá lá,